Caralho, ah, ah, vou até acender o baseado pra escutar essa daqui, hein Ó, ó, pá, 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 ah, 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 ah Ó, ó, lagadão de baseado na brisa da Lima Waze Esse é o DJ do baile, esse moleque é crazy Taca nas putas com o olho vermelho, segura da dose e fumando um verde Taca nas putas com os olhos vermelho, segura da dose e fumando um verde Ah, ah Aê, deixa eu dar uns dois aqui, caralho, ó Lagadão de baseado na brisa da Lima Waze Esse é o DJ do baile, esse moleque é crazy Taca nas putas com o olho vermelho, segura da dose e fumando um verde Taca nas putas com o olho vermelho, segura da dose e fumando um verde Ah, 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 caralho